Estimado ministro, presidente Nelson Jusco, da nossa Assembleia Administrativa do Paraná, seletivo senhor, desembargador Carlos Augusto Hoffman, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, seletivo senhor general da Divisão Alemã da Costa Machado Filho, comandante da 5ª Região e da 5ª Divisão de Exército, Estimado doutor Luciano Dutti, prefeito municipal da nossa cidade, Curitiba, capital do Estado do Paraná, a quem também cumprimento pela sua posse no último dia 30 como prefeito desta cidade. Obrigado. Estimado professor Isaac Águio Sobrenho, nosso magnífico reitor da nossa e da minha Universidade Federal do Estado do Paraná, Estimado doutor Rodrigo de Sassu, o maior neto do Procurador de Alta de Justiça, conselheiro Fernando Alonso do Médio Guimarães, representando aqui o Tribunal de Contos do Paraná, ele que é o nosso vice-presidente daquela casa. Excelentíssimo deputado Alexandre Cunha, nosso primeiro secretário da Assembleia Estativa, deputado Luiz Cláudio Guimarães, nosso segundo secretário desta sessão de postos. O governo administrado por Roberto Requer, junto com sua equipe, gerencia com determinação e coragem este novo termo que é de reconstrução e recuperação do maior problema de obras da história do Paraná. Vocês paranaenses que aqui estão, e quero a cada um de vocês que aqui estão, e me permitam, todos vocês que aqui estão, um só cumprimento a todos, agradecer as deputadas, os deputados, os deputados federais, aqueles que estão aqui na condição de integrantes do nosso governo, aqueles que representam os governos municipais como prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, aqueles que representam o corpo consular, aqui estão, aqueles que representam os empresários da indústria, do comércio, da prestação de serviço, da nossa agricultura e também, aqueles que representam a comunidade religiosa, tanto a católica, quanto a evangélica, a comunidade cristã e cristã, que estão, não, não, não. E permitam todos vocês que possam, não só na pessoa da Regina, que é querida e estimada mulher, mas também dos meus filhos, o Orlando Moisés, sua esposa de Dias, e o Arthur Felipe, sua esposa Paula, o Bruno Eduardo, sua namorada, a todos vocês cumprimentarem, porque se falo em amigos e em companheiros, talvez, na pessoa da Regina, dos meus filhos, das minhas nora e da minha futura nora, eu possa espelhar realmente toda esta amizade que deles tenho, e que de vocês tenho e por vocês também tenho. e me permitam adiantar só um pouquinho mais nesses cumprimentos, porque se eu esquecesse disso, eu, talvez, lá no final do meu discurso, eu não me sentia bem. Eu quero aqui agradecer, mas no fundo do coração, das pessoas que estão aqui. O meu amigo, o professor, eu quero ter a curva honrado da Delta. Obrigado.